A zona de Castelo Branco, onde as festas de igreja, como as senhoras não tinham a autorização de poder participar no lado boémio da questão, ou mesmo nas romarias, etc, eram homens que se vestiam de senhoras e tocavam instrumentos. Como a pessoa não sabia afinar bem o instrumento, aquilo que fazia é, pela voz mais aguda que a senhora cantava, afinava estas duas cordas soltas, que chamavam requintas ou cantadeiras. Depois destas duas cordas estarem afinadas, ele afinava o instrumento de acordo com a sua maneira de tocar. Por isso, essencialmente, essas cordas chamam-se requintas ou cantadeiras e a função é a função do tâner, do nosso afinador normal, com que nós afinamos as nossas violas.